E o que? E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez eu me gosto E a Natal é mais linda Cada vez que eu olhava O círculo não tava batendo Tava dando borrada E eu me implorei Pra botar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro E eu me implorei pra voltar Não me manda ir embora Surpreso da sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de faltar Ah, 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 ah Olha, Glaucio Só parece a Karen aqui E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez eu me gosto Que outra boca dava Eu morria de rara E a Natal é mais linda Cada vez que eu olhava O círculo não tava batendo Tava dando borrada Eu me implorei pra voltar E ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Tava solteiro Bola nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda ir embora Surpreso da sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de faltar Ai, 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 ai Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Impurei pra voltar Não me manda ir embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ai, 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 ai Vai ter que me aceitar de volta Ai, 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 ai Eu impurei pra voltar